Bom, agora são 9 horas e 24 minutos, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o marco temporal, vamos saber em que página estamos depois de decisões absolutamente conflitantes. Uma delas tomada pelo Supremo Tribunal Federal e um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. Tinha passado pela Câmara, essa semana passou pelo Senado. A gente vai conversar um pouquinho com o advogado Cristiano Barreto a respeito desse assunto. Cristiano, obrigado pela entrevista aqui para a Jovem Pan. Acho que caiu o sinal do Cristiano. Então a gente vai fazer o seguinte, já já a gente restabelece o contato com o Cristiano para tentar entender do ponto de vista jurídico, não é, Vilela, em que página nós estamos. Afinal de contas, são duas decisões absolutamente conflitantes. Uma delas tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que diz que o marco temporal é inconstitucional. Já o Congresso Nacional restabelece o marco temporal do dia 5 de outubro de 1988 para a demarcação de terras indígenas. Isso embute certamente, tanto para os indígenas quanto para o agronegócio, setor fundamental para a economia brasileira, uma dose de insegurança jurídica altamente desnecessária. E além disso, do ponto de vista político, joga no colo do presidente Lula, que agora vai ter de vetar ou sancionar o marco temporal aprovado no Congresso, um problema que eu tenho certeza ele não gostaria de ter a essa altura do campeonato, né? Exatamente, Colombo. Você veja que essa série de divergências que estão acontecendo entre os poderes, elas estão numa escalada e que precisam ser solucionadas, porque acabam levando a problemas, a dissabores de uma grande monta. Esse caso envolvendo o marco temporal, ele demonstra isso claramente. Você tem uma decisão do ponto de vista constitucional, por parte do Supremo Tribunal Federal, que claramente extrapola os limites de uma análise feita pela Suprema Corte. Você tem o Congresso Nacional, que é quem tem a incumbência de legislar sobre esse tema, de regulamentar esse tema, aprovando uma lei, aprovando um projeto de lei referente a esse tema, e aí você passa a ter um conflito aberto. Porque do ponto de vista jurídico, a interpretação do Supremo Tribunal Federal, ela tem que prevalecer, porque a Constituição, ela se sobrepõe a uma lei ordinária. Agora, do ponto de vista político, você leva um embrólio, especialmente envolvendo as instituições, e isso é muito ruim para a segurança jurídica e para a segurança institucional no Brasil. Bom, a gente conseguiu restabelecer o contato aqui com o advogado Cristiano Barretti para nos ajudar a entender, então, em que página a gente está dessa história. Tudo bem, Cristiano? Bom dia e obrigado pela entrevista. Bom dia a todos, bom dia a ouvintes de Jovem Pan. De fato, é um tema muito acirrado, muito palpitante esse que nós estamos vivendo, acerca do marco temporal. Como o Vilela falou anteriormente, o Supremo Tribunal Federal é a última trincheira da análise da constitucionalidade, das leis e atos normativos emanados do Legislativo. E, de fato, também não existe nada que impeça que o Congresso Nacional reviva temas já julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, a independência dos poderes é tema fucral da nossa Constituição Federal que está instituído no nosso artigo 2º, que os poderes legislativo, executivo e judiciário devem conviver harmônica e independente no cenário democrático nacional. E isso é mais uma prova desse paradigma constitucional. Quando o Congresso Nacional, dias após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, leva a mesma matéria, a avaliação legislativa, ele confirma isso. Os poderes são, de fato, independentes. E é importante ressaltar também que as decisões do Supremo Tribunal Federal não vinculam a atividade legislativa. Aliás, temas parecidos já foram vivenciados por todos nós brasileiros. E eu trago aqui a exemplo a questão do julgamento acerca das vaquejadas, em que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a prática da vaquejada e tempos após, o Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional, ele autorizou essa prática desportiva em todo o território nacional. Então, eu diria, como diz o ministro Carlos Brito, o ex-ministro e professor Carlos Brito, autocontenção é regra para a harmonia dos poderes. À medida em que os poderes se autocontêm nos limites dados pela própria Constituição Federal, nós teremos aquele paradigma, aquela visão ideal de harmonia institucional. Então, nesse primeiro momento, é isso que eu queria falar aqui para vocês e para todos os ouvintes da Jovem Pan. Bom, nós ouvimos a opinião do Cristiano Vilela a respeito desse assunto, também do Cristiano Barreto. É porque são dois cristianos, doutor. Nós temos aqui o Cristiano Vilela, que também está participando, e o senhor, que é o Cristiano Barreto. E eu quero tocar com o senhor, doutor Cristiano Barreto, a respeito da própria manifestação que Luiz Roberto Barroso, agora presidente do STF, teve, o posicionamento que ele externou durante uma coletiva ontem. Ele disse que, sim, o STF, em assuntos constitucionais, tem, sim, a última palavra, mas em que, quando não se tratar de assuntos, de cláusula pétrea, o Congresso tem força, tem a última palavra, até mesmo porque os parlamentares podem aprovar PECs, propostas de emenda à Constituição. Eu queria sua interpretação, doutor Cristiano Barreto, a respeito dessa fala de Barroso. Ele deu uma sinalização de que o Congresso, falando isso, tem, talvez, em muitas situações, condições de dar a última palavra, ou manteve o entendimento de que o STF tem essa força, tem esse poder numa proporção maior? Olha, minha compreensão é que a análise constitucional, ela encontra a sua última barreira no Supremo Tribunal Federal. Independentemente de qual seja a natureza do ato normativo, ela sempre vai se submeter e subjugar ao crivo do Supremo Tribunal Federal. As palavras do ministro Barroso, elas coadunam com os próprios poderes que são emanados para o Supremo Tribunal Federal na Constituição Federal. Quando se tem a interpretação de que mesmo numa PEC, como eu falei aqui agora há pouco, o caso da vaquejada, ela é submetida pelo Supremo Tribunal Federal, essa é a maior expressão de que o Supremo é o maior guardião da constitucionalidade dos atos legislativos. Agora, quando nós avaliamos que o Poder Judiciário precisa de uma provocação, e aí eu volto a falar sobre o marco temporal, naturalmente uma medida do Congresso Nacional que revigore o marco temporal, ela deve ser enfrentada através de ação direta de constitucionalidade, muito provavelmente. E isso vai sim trazer novamente a julgamento do próprio Supremo essa matéria que já foi recentemente apreciada. Cristiano Vilela? Doutor Cristiano Barreto, meu xará, bom dia. Com relação a essa declaração do ministro Barroso e também a declaração do ministro Fux, que salientou que o Supremo Tribunal Federal não precisa se manifestar sobre tudo, você entende que o STF está nesse momento, ou nesses últimos anos, ultrapassando os limites da sua atribuição constitucional, está se manifestando sobre todos os temas que é provocado e acaba com isso gerando algum tipo de rusga com relação aos outros poderes? Olha, para que a gente possa aprofundar essa análise, é necessário que a gente ultrapasse ali a questão de que o Poder Judiciário, ele é provocado através de medidas judiciais. Então, sempre que o Poder Judiciário é provocado, ele tem que se manifestar. Talvez a questão seria outra. É necessária tanta judicialização sobre atos legislativos? Os partidos políticos, principalmente, têm levado a seara do Poder Judiciário em inúmeras matérias que seriam de enfrentamento primário e inicial do Poder Legislativo. Mas, talvez, por ordens de estratégias de aprovação, de votação e de vetos até, eles preferem transbordar esses temas para o Poder Judiciário. E, nesses casos, a inafastabilidade da apreciação judicial impõe ao Poder Judiciário, sobretudo ao Supremo Tribunal Federal, a análise dessas matérias. Muito bem. Nós conversamos com o advogado Cristiano Barreto aqui na Jovem Pan. Doutor, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom sábado e até uma próxima, hein? Bom sábado a todos e bom trabalho para vocês. Obrigado.